Hoje eu me pego pensando naquele tempo Naquele tempo que eu só queria pegar Depois que eu peguei só pensei naquele momento Depois de um dia eu não queria me apegar Passei na sua vida mas eu fui tipo um vento Virei um tornado quando eu fui me retirar Eu fiz um estrago igual de um tormento Tornei tudo difícil e você só soube me amar Eu só queria tá com os caras Viver uma vida louca, beber e fumar um naga Vê chasminar na boca, depois levar pra casa Fazer uma transaborra, eu só tava fazendo você se afastar O senhor não me levava nada, depois chegava em casa Que eu dava uma refletida, parava e pensava Cadê aquela mina que sempre me ajudava Mas eu não queria nem te valorizar Quando for atrás de vocês, até perguntei pros seus pais Ninguém me respondia e eu já não aguentava mais Todo arrependido viu nosso amor ficar pra trás Sua amiga veio me dizer que eu não vou te ver nunca mais Você tinha ido embora e arrumado outro rapaz Vai sofrer um acidente que só teve vítimas Nada vai superar você Eu me arrependo do que eu fiz O copo de uísque nunca vai fazer feliz Quem perdeu o amor da vida por um três Nada vai superar você Eu me arrependo do que eu fiz O copo de uísque nunca vai fazer feliz Quem perdeu o amor da vida por um três Hoje eu me pego pensando em você Todas as coisas que te disse antes de sumir Algumas coisas lá no fundo eram pra valer Mas eu nem fiz metade do que eu te prometi Sei que a verdade dói e vai doer E dessa vez eu preferi até mentir Coisas que é melhor a gente não saber Eu acabei mudando o nosso fim Eu só queria tá com os cara Viver uma vida louca Beber fumar um nada Beijar as mina na boca Depois levar pra casa Fazer uma transa boa Eu só tava fazendo você se afastar Se não me levava nada Depois chegava em casa Dava uma refletida Parava e pensava Cadê aquela mina que sempre me ajudava Mas eu não queria nem te valorizar Quando fui atrás de você Até perguntei pros seus pais Ninguém me respondia E eu já não aguentava mais Tô todo arrependido Eu vi o nosso amor ficar pra trás Sua amiga veio me dizer Que eu não vou te ver nunca mais Você tem ido embora e arrumado outro rapaz Eu só vi um acidente que só teve vinte Mas falta nada vai superar você Eu me arrependo do que fiz Um copo de whisky nunca vai fazer feliz Quem perdeu o amor da vida por um tris Nada vai superar você Nada vai superar você Eu me arrependo do que fiz Um copo de whisky nunca vai fazer feliz Quem perdeu o amor da vida por um tris Esse ano quem queria me pegar eu peguei Quem pediu pra me beijar eu beijei As que vinha pra sentar eu deixei Me perdoa na boa Bebê não melhora, esquece na hora Levo peso por ser o culpado e isso me magoa Tô triste e não é à toa Eu só queria estar com os pais A bebe é uma vida boa Bebê com uma unaga Beija as mina na boca Depois leva pra casa Fazer uma transa boa Eu só tava fazendo você se afastar Eu não me levava a nada Depois chegava em casa Dava uma refletida, parava e pensava Cadê aquela mina que sempre me ajudava Mas eu não queria nem te valorizar E quando foi atrás de você Até perguntei pro seu pai Ninguém me respondia, eu já não aguentava mais Todo arrependido viu nosso amor ficar lá atrás Sua amiga veio me dizer Que eu não vou te ver nunca mais Você te devore arrumado a tua paz É sobre um acidente que só teve vítimas do ataz Nada vai superar você Eu me arrependo do que fiz Um copo de uísque nunca vai fazer feliz Quem perdeu o amor da vida por um triz Nada vai superar você Me arrependo do que fiz Um copo de uísque não vai me fazer feliz Eu perdi o amor da vida por um triz Por um triz Eu perdi o amor da vida por um triz Eu perdi o amor da vida por um triz